O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul também aderiu à mobilização contra o projeto de lei 4330, que pretende regulamentar as terceirizações no país. Aqui em Caxias do Sul, três agências bancárias foram paralisadas durante toda a quarta-feira. E a pressão dos trabalhadores já começa a dar resultados. Algumas emendas já estão vindo de acordo com o que desejam líderes sindicais. Nelson Weber, coordenador do Sindicato dos Bancários, que organizou a paralisação em três agências bancárias da Avenida Júlio de Castilhos, destaca que a possibilidade da terceirização por bancos públicos já foi descartada. O projeto já foi aprovado, o corpo do projeto, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e agora está na fase de emendas. Então, uma emenda que ontem foi colocada e aprovada, que foi importante, que foi que não pode terceirizar a atividade de fim da empresa pública e companhia mista. Então, o bancário do Banrisul, da Caixa Federal e do Banco do Brasil já não pode terceirizar a atividade de fim. O que agora nós estamos concentrando é nos bancos privados, que pela lei já aprovada, mas se não houver alguma emenda, que vai estar sendo votada agora, se não puder terceirizar a atividade de fim, aí pode ter terceirizado toda a atividade do sistema bancário. Alcides Trindade é vigilante há oito anos. Ele sabe bem como funciona o trabalho em uma empresa terceirizada e enumera aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é que tu pode escolher no setor, no ramo que tu quer trabalhar. O aspecto negativo é o fato de não ter a regulamentação mais específica. Muitas empresas pedindo concordatas, na qual tem esse preço e serviço, e predica diretamente os anseios de trabalhadores, na qual os empresários se bonificam, acabam ganhando com isso aí, montam uma aqui, uma empresa ali, não tem uma fiscalização mais eficaz em relação a isso. É bem prejudicial para o trabalhador em si. O coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários de Caxias concorda que quem já trabalha como terceirizado deve sim ter uma regulamentação melhor. Porque hoje tem basicamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados. E eles estão praticamente desprotegidos da lei, da segurança, de conquistas. Mas só que eles aproveitaram em regulamentar o sistema dos terceirizados e aproveitaram e colocaram em poder terceirizar a atividade de fim. Aí acaba com os direitos de mais de 30 milhões de trabalhadores convencionais. Então...